Instalado o PHP, antes de meter a mão na massa, a gente vai ter que descobrir como obter ajuda. E a primeira forma de obter ajuda é aqui, php.net, está aqui até o endereço, php.net, manual, ptbr, index. Esse manual é um dos mais completos entre os manuais de linguagem que tem por aí. E eu recomendo muito que você leia, que você estude e que você tire as suas dúvidas aqui. Uma das características que eu mais gosto desse manual é que os próprios usuários vão comentar os tópicos e eles vão dar dicas, eles vão discutir soluções e essas discussões todas ajudam a gente a engrandecer o nosso conhecimento que vocês não fazem ideia. Então, esse manual tem que ficar no bookmark de vocês o tempo todo. Se puderem, até baixem para acessar o offline, para não precisar depender de uma conexão de internet, enfim, enquanto vocês estiverem trabalhando. Eu mesmo tenho aqui um scriptzinho que eu fiz, que eu baixei aqui o manual do PHP, eu fui aqui na área de downloads, né? Aí eu baixei... Ah, não, é aqui, na parte de documentação, aqui, ó. É, dos downloads, né? Documenta a página de downloads de documentação, ok? E aí, olha, eu tenho aqui, ó, num único HTML, em vários arquivos HTML, enfim. Eu baixei esse daqui em vários arquivos e eu fiz um script em shell para fazer a busca e a leitura nesses arquivos. Qualquer hora eu mostro aqui no canal. Mas isso é uma coisa interessante. Vocês baixam esses HTML, deixam em algum lugar e vocês podem fazer essas consultas pelo seu navegador sem precisar estar conectado na internet, ok? Muito bem, onde mais nós podemos ter ajuda, como sempre, né, MAN, o MAN de manual, né? Para quem usa os sistemas com base no Linux, já está acostumado com esse tal de MAN, tá? Na verdade, é um programa para fazer leitura de páginas de manual. E aí existe aqui o MAN PHP, que, nesse caso, ele vai ser interessante. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho o navegador, porque ele vai mostrar para a gente algumas opções de execução do PHP na linha de comando. Aqui você não vai ter o manual da linguagem PHP, mas das opções de linha de comando que existem disponíveis para a gente quando a gente instala o PHP Clir. Então, aqui vocês vão encontrar tudo, inclusive, por exemplo, outra forma de obter ajuda, que é o "-h". E o "-h", ele vai mostrar para a gente, deixa eu sair aqui do manual, a gente sai teclando o quê? Ele vai mostrar para a gente, ó, aqui, ó, PHP, deixa eu limpar, "-h", ele vai mostrar a lista desses comandos, dessas opções, desculpem, e o que elas fazem. Então, por exemplo, "-a", a gente vai usar bastante, que é para rodar o PHP no modo interativo, eu já vou falar sobre isso. A gente tem o "-s", maiúsculo aqui, olha que interessante, porque dá para rodar um servidor embutido do próprio PHP Clir. Olha só, o PHP Clir, ele também tem um servidorzinho, um mini servidor web, e com isso a gente consegue trabalhar sites aqui, pela linha de comando mesmo, e fazer os testes no navegador. Olha que interessante, não é? Isso é muito legal. Então, essas são as três formas básicas de obter ajuda. Eu não vou, de forma alguma, percorrer cada uma dessas opções, mas eu quero mostrar algumas que são muito interessantes e muito importantes para a gente, no dia a dia, no estudo da linguagem PHP e também no uso do PHP Clir para fazer os nossos scripts.